E vocês viram aqui, beleza? Agora vamos, é o seguinte, dá espaço aí pra mim, à direita, faz a pita aqui junto comigo, pra ficar gostoso, ó, vou fazer junto com o Leandrinho aí, vem, aí fica aí, coloca a mão no Júlia Cássio, 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 E pra ficar melhor, de costa, de costa. Eu vou dançar também, se eu for mulherada. Coloca na mão do joelhinho, coloca na mão. Coloca na mão do joelhinho. E senta devagarinho, senta devagarinho, senta devagarinho. E a coelhinha. 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 é solteira, é solteira, é solteira, aí ó, todo solteiro, aí ó, quem tá solteiro aí? aí ó, qual é o seu candidato aqui, ó, estão procurando um músico sério, um homem que é o que é o que tem no casamento, né? então vamos fazer o seguinte, vamos dançar lá um pouquinho, gente, vamos dançar lá um pouquinho solte uma música pra mim dançar aí, vai aparecer, é difícil vamos fazer o seguinte, ó, eu gosto das histórias que aconteceu recentemente, ó, de dez anos vamos lá menor aí pra mim, eu não sei a que for essa, mas dá um tempo pra mim vai! eu vou ter pra minha filha, olha só que interessante, ela parou a vida e me perigia o amor é que eu vou ter pra mim, a dessa me coroa, ela também, alguém aqui também não é coroa eu sou elezinha, vinha, 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 vinha eu sou elezinha, vinha, 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 vinha Que estou vardır, discutir a questão Uma vida tindrina Para sobrar com ela Em sua manhã, renda na bebida E, todo vidro da minha ameaça Que interessante Era rosa, viu? Allegamos No Strike O, Oquote Com beleza de coro Né e. No rumo E o ok também não acabou Sobre o cujo ver Com a manhã, Não entendi, Bom dia! Tão soltinho, hein? Ó! Hã? Ó! Quem gostou da cantarinha, dá um grito! Quem quer mais um pouquinho para a barriga? Depois eu tiro mais de novo! Beleza? Um sereninho para você! Para você! Obrigado pela participação! Já pegou! Depois eu tiro mais de novo! Vai mais nada! Vem como Elisinho, Leandrinho! Que eu não tô de bobeira! Levanta a mão e diga que tem amiga bobobeira! Ó! Que tem amiga bobobeira! Por favor, eu nem te curo! Levanta a mão e diga que tem amigo de mim! Se você tem amigo de mim! Por favor, eu nem te curo! Por favor, eu nem te curo! Levanta a mão e diga que tem amigo de mim! Eu não tô de bobobeira! 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 Vamo fazer o seguinte! Vamo passar junto pra mim se limpo! E daqui a pouco não tem mais tempo pra galera! Vamo fazer o seguinte! Vai! Essa daqui! Bom, eu tiro um! Eu fico um do terceiro! Eu fico um do terceiro! Eu fico um do terceiro! Eu não tô de bobobeira! Eu não tô de bobobeira! Eu sou bi Cabraira! No começo ao século! Eu fico um do terceiro! Eu acordei por esse assassino Se você dormir É mão naquilo, tá aqui na mão Mão naquilo, tá aqui na mão Eu fico maluco E você fica com tesão É mão naquilo, tá aqui na mão Mão naquilo, tá aqui na mão Eu fico maluco e você fica com tesão É mão naquilo, tá aqui na mão 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 Eu fico maluco E você fica com tesão É mão naquilo, tá aqui na mão Não tem que arrumar o que você espera Ô, 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 ô tô ganhando o queijo Veja o que tu vai fazer Para que essas vai perder A decisão vai ter veneno A noite é uma loucura Embaixo eu retombo Mas fica sempre quentando De o que faz o que eu tô Se você dormir É bom aquilo Aqui ou na mão Aqui ou na mão Eu fico maluco e você fica com lesão Não tá aqui, você fica maluco Não tá aqui, não tá aqui, não Eu fico maluco e você fica com lesão Eu sou doce e um chãozinho Vai, oce e um chãozinho Ó, oce e um chãozinho Vem com o homem, filha, vem com o chãozinho Oce e um chãozinho, vem, vem, vem Assim, ó Eu fico maluco e você fica com lesão Eu fico maluco e você fica com lesão Não tá aqui, não tá aqui, não tem o chãozinho De repente eu sou doce e um chãozinho Vem, 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 vem Vem, 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 Não dá aquilo que eu não, não dá aquilo que eu não Eu vim com o maluco e se você ficar, você não Vai! Desce, 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 desce Vai, 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 desce, desce, desce Vai, vai, desce, desce, desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Quem tá descontrolado é tão grito Tome nos olhos assim, ó Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Que vai descer Que vai surgindo Vai de ladinho Ela desce Que vai descer Que vai surgindo Vai de ladinho Ela desce Ela dança no bar e a festa A data é um perigo Pizaram de jardim E que se rompiu Desce, 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 desce Depois que ela é de ladinho Ela��eda é tão forte Vem, dá-tapar wait Vem, dá-tapar meditating Vai descontrolado Vai sentindo Vem, dá-taparmayı Entra traction Vem, dá-taparxit Vem, dá-tapar seism Vem, vem, vou, eu e três Vem, vem, vou, eu e o rio Vai, ela desce Que vai descendo Desce Vai de ladinho Ela desce Onde vai ter dentro dela, onde vai ter dentro dela Ela desce, ela desce Onde vai ter dentro dela, a onda é que nunca me derra Quando ela vem, 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 vem Ela desce, ela soa, ela tá desmobrada Ela desce, ela soa, ela tá desmobrada Ela desce, ela sobe, ela tá desmontada 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 Ela dança no rock, retaca até o perigo Fiz a flor de chardinho, difícil de fugir Vai descendo, vai descendo, eu tô dela de margem Com o seu levo, que vem, vem dançar pra mim Vai descendo, tá dormindo, eu tô dela de ladinho A mão é de show, que vem, vem dançar pra mim A mão é de show, que vem, vem correr no fim Vem correr no fim, vem, vem correr no fim E vai descendo, vai descendo, ela tá desmontada Ela desce, ela sobe, ela tá desmontada E vai descendo, vai descendo, ela tá desmontada Ó, vai ter mais CD pra galera aqui Quem quer mais CD aí? Pra chegar aqui na frente Vai ter um lugar pra ele, certo? Quem ganhou ainda? Já ganhou não, né? Aqui Aqui Mais CD aqui Compreendado Pra ele Qual é a boa ação mais? Calma aí Aqui Aqui a boa tem mais Tem mais Pode agora Ó Qual a mão da equipe, hein? O espionário É? Eu quero que vocês não for da vida Sobe aqui pra dançar pra mim Vai vir Sobe aqui, pô Quem vai ficar aqui? Quem vai ficar aqui?